Empresas que venceram licitações do governo para administrar ou construir obras de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, alegando problemas financeiros, se declararam incapazes de cumprir com as obrigações contratuais. Para garantir a continuidade dos serviços públicos, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que permite a devolução dos empreendimentos ao governo. O assunto ainda precisa ser regulamentado e foi motivo dessa reunião no Palácio do Planalto. Michel Temer, ministros, técnicos e representantes de empresas privadas discutiram o texto final. Para o governo, o novo decreto tem que levar em conta os aspectos operacionais e econômico-financeiros dos ajustes celebrados, sem prejuízo para o Estado. A ideia é analisar o texto final do decreto e dar mais transparência ao processo. Eu convidei a todos para essa reunião para que nós possamos transparentemente ouvir dos nossos membros do governo as razões que poderão nos levar à assinatura desse decreto e, de maneira, ouvir os senhores concessionários, para que fique claro, transparente, límpido, que a assinatura se deveu a estes fatos governamentais que têm o maior significado e não ao desejo ilícito, não transparente, de favorecer a empresa tal buqual. O decreto regulamenta a lei aprovada no ano passado. O texto detalha o processo de relicitação e estabelece, por exemplo, que não haverá remissão ou perdão da dívida. Os créditos do Estado não terão nenhum tipo de perdão, nem desconto, nem remissão. Estarão todos mantidos. Mas o projeto pode ter uma saída organizada com um novo operador, com uma nova empresa. E é importante dizer que o atual operador não pode participar da licitação. A legislação 13.448 de 2017 é um avanço importantíssimo no marco regulatório brasileiro. Na nossa visão, ela endereça situações que eram absolutamente imprevisíveis e que eventualmente acontecem e, na ocorrência desses fatos imprevisíveis, ela proporciona uma saída benéfica para o Estado brasileiro e, principalmente, para os usuários.